Olá, meus amores! Hoje eu estou trazendo um novo chá para você, especialmente para você que sofre com a vesícula, que está com pedras na vesícula, que está com a vesícula toda inflamada, já está até com uma operação marcada para retirar a vesícula, ou quem sabe está pensando em fazer isso, eu trouxe uma erva para você que pode salvar a sua vesícula. Eu tenho aqui no canal também um tratamento para limpeza da vesícula, que é este aqui. Mas toma esse chá primeiro, antes de fazer o tratamento, porque esse chá é excelente e com certeza vai desinflamar a sua vesícula, vai limpar a sua vesícula. Hoje eu estou falando de uma erva que é muito conhecida, é amargo o seu chá, mas é excelente para a sua saúde, principalmente para a sua vesícula, ok? Eu estou falando de Macaé. O nome científico de Macaé é esse aqui. Você encontra a erva Macaé em lojas de produtos naturais, é fácil de encontrar, e também em alguns quintais por aí, porque é uma erva que nasce com facilidade, até mesmo nos pastos, ela nasce muito, ok? Eu vou te ensinar agora como você vai fazer a sua receita, como você vai fazer o seu chá, para você tomar o seu dia a dia, falar certinho para você quantos dias e como você vai tomar, ok? Vamos então à nossa receita. Para você fazer o chá de Macaé, coloca então para ferver um litro de água, apenas um litro, não precisa mais. Se você tem o Macaé verde em casa, o que você vai fazer? Você vai lá tirar uma pontinha que tem umas 8, 10 folhinhas e coloca para ferver, junto com a água. Deixa de 5 a 10 minutos, é o tempo aí que precisa para ferver, se estiver verde. Agora, se ela estiver desidratada, se você comprou em lojas de produtos naturais, como eu comprei aqui, você vai primeiro colocar a água para ferver, vai deixar ferver e depois ferver que você vai apagar o fogo para colocar a erva que eu vou colocar aqui, eu vou te falar direitinho, tá bom? Tampe e deixe ferver. Ferveu a água, desliga o fogo do seu fogão, a sua laxaneira, deixa passar esse vapor para você colocar a erva desidratada, tá? Só um minutinho só. Agora, se elas estão verdes, não, deixa aí fervendo, de 5 a 10 minutos, ok? Então, daqui a pouquinho eu volto, deixa eu passar esse vapor. Bom, esfriou um pouquinho, passou o vapor, você vai colocar 10 gramas da erva de Macaé, ou 2 colheres de sopa. Então, misture, tampe, deixa ferver aí de 2 a 5 minutinhos, porque ela não é essa erva que vem de caixinha, ela é diferente. Deixa eu ferver um pouquinho, tá bom? 2 a 5 minutinhos. Pronto, ferveu. 3 minutinhos, tá bom, não vou deixar agora esfriar, então daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que o chá esfriar um pouco, estiver morninho, você já pode coar o seu chá. Tome o chá de Macaé para limpeza da sua vesícula durante 15 dias seguidos, 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, certinho. Como se fosse um antibiótico, um remédio da farmácia, de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, durante 15 dias. Quando fizer 15 dias, dá uma pausa, e se você ver que você já melhorou, não precisa mais, não tome mais. Agora, se você achar que ainda há necessidade, depois dessa pausa de 7 dias, você pode voltar a tomar pelo menos mais 7 dias seguidos, 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, ok? Mas só se houver necessidade. Eu creio que depois de 15 dias, não haverá mais necessidade. Tá aí também a dica de hoje para você, para limpar sua vesícula, e também esse vídeo aqui que eu te falei, que é excelente também, se você quiser fazer, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais os meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.